Gente, hoje nós temos aqui um belíssimo toca-discos, um modelo bem apreciado, que está em excelentes condições. A gente vai começar vendo aqui a parte traseira, a lateral traseira, as quinas, o aparelho está em muito bom estado mesmo. É daqueles que a gente quer ter em casa, porque ele está muito legal. A gente vai vendo aqui o estado das dobradiças na parte traseira, os dois lados, e a gente vai vendo aqui o estado do fundo do aparelho, com etiqueta de fábrica ainda. A gente vê aqui, cabo de força original e cabo de áudio original. Eu vou mostrar aqui, que é original mesmo. Então a gente vê aqui, marca do fabricante, e vê aqui ainda o cabinho do aterramento, tudo originalzinho. Eu vou mostrar para vocês também o cabo de força original da marca, está aqui. É gradiente, nós estamos falando do equipamento gradiente, equipamento que traz a sua plaqueta original ainda aqui na tampa. A gente vê uma tampa super íntegra, interona e muito bonita. Eu vou conectar o aparelho, vou virar para a gente fazer o teste de audição, e nós vamos ver os detalhes por dentro e por fora, pela parte da frente. Vamos ver tudo, até daqui a pouquinho. Bom, gente, já virei o toca-discos, e a gente continua aqui percebendo que o aparelho está extremamente novo. Ele está com um acrílico muito lindo, não tem nenhum defeito visível. Eu vou tirar esse fio daqui, para a gente poder visualizar bem aqui, né? Lateral, parte frontal. O aparelho está muito bonito mesmo, né? Vocês estão vendo junto comigo, não é invenção. A gente vê que esse aparelho tem a plaqueta original, e o acrílico está mesmo inteiríssimo. A gente vem aqui, modelo TT500, aparelho aqui, ó, Belt Drive, né? E totalmente automático. Ele tem duas velocidades, 33-45, ele tem três tamanhos de disco, né? Ele trabalha automaticamente, tem aqui a tecla de início e finalização, e aqui a tecla de parada, manual, automático e repetição. Aqui, a tecla que levanta e abaixa o braço. Aqui, a gente tem a marca do fabricante e o modelo também, né? Toca-discos, TT500, Gradient. A gente vê que tem um painel muito bonito, muito conservado, a gente vê as quinas, assim, a parede está muito, muito intacto mesmo. Eu vou levantar a tampa aqui, para a gente continuar fazendo as observações. A tampa levanta, fica em pé, aberta, né? Significa que as dobradiças estão em perfeito estado, com pressão, e elas realmente, olhando aqui, né? Estão muito bonitas. O fundo também do aquilo, não tem trincado, mancha, nada, nada, nada. A mesa do aparelho, a gente vai vendo agora, muito bonita também. A gente vê a serigrafia do aparelho todinha em ordem. A mesa está muito linda mesmo. Tem esta mancha aqui, do lado direito. Deixa eu puxar um pouquinho, para você fazer uma ideia da dimensão. Então, a gente vê que tem uma mancha aqui, só observada quando a gente fixa realmente nela. O restante da mesa não apresenta absolutamente nada. Tem aqui o tapete, que está muito bonito, todo inteiro, não tem rasgado, nada, né? E aqui, o braço, com o seu peso, mecanismo, anti-skating aqui, ó. Tem a presilhinha de segurança, para transporte funcionando. O pedestalzinho está inteiro também. E a shell, a gente vê aqui também intacta. Ele está com cápsula da Gradiente. Agulha GC11 também da Gradiente, em ótimo estado. Vocês vão ver pela captação, que a gente vai ver agora, neste teste de áudio. Estou pondo aqui um disco. A gente vai fazer o teste também do mecanismo, né? Então, eu vou colocar em manual aqui, ó. Já roda. Neste momento, nós poderíamos estar ouvindo a primeira, segunda, terceira faixa, manualmente. A gente poderia escolher. Mas nós vamos fazer um teste automático. Para isso, eu coloquei aqui em alto, automático. Vou apertar a tecla Start de inicialização. Então, vamos lá. Ele já levantou o braço, né? O mecanismo já está trabalhando. Ele vai para o início e vai pousar agora, suavemente. Como a gente viu, ele desce suavemente sobre o disco. Já começou a tocar, né? Vamos lá. Vamos ver. Aqui o prato está bem estabilizado. Vamos ver aqui, ó. Canal direito. Tocando sem problema nenhum. E canal esquerdo também. Então, os dois canais funcionando. Eu não pus muito alto ainda. Para a gente poder ir conversando, né? A gente vê que a rotação do aparelho está muito correta, né? Eu vou levantar um pouquinho o som. Eu vou levantar um pouquinho o som. Até a próxima. Olá, 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 olá! Eu vou baixar um pouquinho agora para a gente ver o funcionamento do término. Então eu vou levantar aqui, levantei o braço, vou colocar na última faixa para a gente poder ver o retorno automático. Então ali já acionou, já vem para o desligamento. Então para mostrar que o retorno automático está funcionando também. O aparelho está com o seu mecanismo em pleno funcionamento. Está aí gente, estou demonstrado para vocês, painel super bonito, serigrafia super bacana. O modelo é muito apreciado, a TT500, e está muito linda e funcionando. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, até uma próxima, se Deus quiser, até lá. Tchau. Tchau.